E aí galera, tudo bom com vocês? Olha quem voltou! Muito bem, eu voltei gente! Olha gente, eu fiquei bem sumida aqui do canal, né? Eu sei, muito lendo, pode puxar minha orelha, pode brigar comigo, eu sei que eu sumi Olha, eu tava lá no Instagram, muita gente tava lá perguntando por que eu parei com o canal Fiz até uma votaçãozinha lá no store, perguntando se vocês queriam que eu voltasse ou não E a votação ganhou! Gente, primeiramente vou explicar por que eu sumi, né? Depois a gente vai pro nosso videozinho, fofocando, né? Como sempre Então, eu sumi com o canal primeiro porque eu desanimei um pouco de gravar vídeo Tava bem desanimada com o canal em relação a feedback, essas coisas E daí, logo em seguida, o que aconteceu? Fiquei doente! Fiquei doente pra avaliar mais um pouquinho Aí eu desanimei de vez Depois que eu melhorei Aí eu tava pra baixo, não queria gravar vídeo E por isso que eu sumi Essa foi a minha explicação, né? Então vamos lá, né? O video de hoje É sobre o que aconteceu comigo Porque muita gente me perguntou lá nos directs lá do Instagram Muita gente ficou preocupada comigo Muita gente chorou por mim, ó Eu amo vocês, sério É... por quê? Porque eu tive uma recaída da esclerose múltipla, né, gente? Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu Mas antes de tudo, não esquece de deixar o seu like aqui no meu video Quem não me conhece, prazer! Meu nome é Natália Vieira E aqui eu falo sobre a esclerose múltipla e muitas outras coisas E nesse vídeo eu vim contar qual foi a minha última crise Se você quer continuar assistindo, vem comigo! Música Ah, gente! Esqueci de pedir Quem não se inscreveu ainda no meu canal Se inscreve aqui embaixo, nesse botão tem vermelho Que ainda não é inscrito Quem já é inscrito, não esquece de ativar o sininho Que tem aqui embaixo Pra você receber a notificação em primeira mão Porque eu tô voltando pro YouTube E eu quero todo mundo aqui coladinho comigo Pra você ficar aqui coladinho comigo Você tem que receber as notificações E pra receber as notificações, você tem que ativar o sininho Então não esquece Se inscreve no meu canal Deixa o like em todos os meus vídeos Tem que deixar em todos os vídeos Porque é amiga de verdade Tem que deixar em todos os vídeos E também tem que ativar o sininho Tá bom? Já fez isso tudo? Tem certeza que fez isso tudo? Então tá! Então vamos ao vídeo! Gente! Hoje eu vim falar sobre o quê? Sobre desartria O que é desartria? Gente! Do nada Eu comecei a falar tudo e bolado Do nada No caso é falando sobre a esclerose múltipla Tinha dois anos que eu não tinha nada Não tive reação nenhuma das esclerose múltipla Não tinha crise Não tinha nada Como muita gente sabe Que já assistiu Quem tá aqui no meu canal Comigo há muito tempo Comigo Que falou ali comigo Me conhece Quem tá lá no meu Instagram também Quem me segue no Instagram Aliás, se você não me segue no Instagram Tá aqui ó Vou deixar meu Instagram aqui Que é você me seguir lá E passar a me conhecer melhor Conhecer a minha história Porque quem me conhece Sabe que eu já sofri Foi muito Já sofri muito Com essas esclerose múltipla Já tive várias crises Já fiquei sem andar Já perdi a visão Já fiquei toda torta Mas é isso aí A gente tá aqui viva Tá com saúde E é isso que importa Né? Sem sequela E é isso que importa Só agradeço a Deus Mas aí o que aconteceu Gente Fiquei dois anos sem dar nada Né? Sem dar nenhuma crise Porque eu tava fazendo tratamento Com a vitamina D Me adaptei super bem Como eu expliquei pra vocês Aqui no canal Já contei também Sobre a vitamina D E aí Um belo dia Eu acordei E eu tava falando tudo Embolado A gente sente, né? Óbvio Aí eu achei estranho Que eu tava falando Estranho Tava falando Parecia que minha língua Tava presa Sabe quem tem língua presa Que fica falando As palavras emboladas? Então Eu tava falando assim Aí quando minha mãe Chegou do trabalho Eu falei com ela Mãe Eu tô falando embolado Ou impressão minha? Aí minha mãe não tinha reparado Aí ela falou Não Tá não Aí depois Conforme eu fui conversando Com ela Ela percebeu Ela falou Filha Você tá realmente Falando embolado Tá falando rápido Parece que você tá Falando presa E aí ela falou Não acredito Será que pode ser Alguma coisa Da esclerose múltipla? Inclusive, gente Tem vídeo aqui Com a minha mamãe Minha mamãe contando As histórias Da esclerose múltipla Volta aqui nos vídeos E assiste Porque é muito lindo Meu vídeo com a minha mãe Eu amo meu vídeo com a minha mãe É super emocionante É super emocionante E eu adoro aquele vídeo Espero que vocês gostem também E aí minha mãe falou Olha Eu tô achando que é alguma coisa Da esclerose múltipla Vamos entrar em contato Com o seu médico E aí eu entrei em contato Com o meu médico E ele falou É Isso é uma crise da esclerose múltipla Vai pro hospital E eu não queria ficar internada De jeito nenhum Porque, poxa, gente Dois anos sem ficar internada Eu tava adorando Muito tempo que eu não ficava internada E, gente É muito chato ficar internada É a pior coisa do mundo Ficar internada Eu odeio ficar internada Aí eu queria fazer a pulsoterapia Em clínica Pra não ficar Não precisar ficar internada Sendo o que? Pra você fazer a pulsoterapia Você tem que ter um monte de exame E eu não tinha esses exames Tinha que fazer na hora E emergência não faz Esses exames todos Você tem que tomar medicamento Medicamento de verme Porque não pode ter verme Não pode ter infecção Não pode ter nada no corpo Pra você poder fazer a pulsoterapia Porque o medicamento é muito forte E pode até te matar Aí eu fui no médico A médica me explicou Que não tinha como fazer Esses exames todos Na emergência Que só ficando internada E mimimi Aquelas histórias todas de médico Querendo internar Óbvio, né? E aí eu acabei ficando internada Fiquei puta da vida Porque eu não queria ficar internada Eu tava sem internet no meu celular E aí foi uma confusão danada Eu chorei Sabe aquele dia que bate a bad E eu tava super sensível Eu já tava chateada Por causa da crise ter aparecido Depois de dois anos A esclerose múltipla Eu fiquei bem chateada Porque eu tava me sentindo super bem E do nada ela paga Tipo, essa doença é muito imprevisível Ela aparece do nada E a gente acaba ficando com muito medo, né? Porque você tá bem E no outro dia você tá mal E você pode não voltar mais ao normal Esse é o meu medo E bateu aquele medo Aquele desespero É um sentimento muito estranho, né? Aí eu não queria ter ficado internada Acabei ficando Chorei o dia inteiro Porque eu sou chorana mesmo Aí eu chorei Chorei, chorei, chorei Fiquei sensível E eu fiquei mais chateada ainda Porque eu falava as coisas Ninguém entendia nada Eu tava falando tudo embolado Eu tava falando tudo embolado Vocês não tem noção De como ficou Eu cheguei no hospital E aí demorou pra caramba Pra liberar a internação, né? Vocês sabem como que é E com plano de saúde não adianta nada Aí eu fiquei lá o dia inteiro O dia inteiro lá no hospital Aí liberaram a internação Quando liberaram a internação Que eu subi Eu fiquei num quarto de enfermaria, né? Com uma outra pessoa doente também Sendo que Quem toma Quem faz a pototerapia Tem que ficar em um quarto separado Ai, pra quê? Aí eu falei com minha mãe Que me colocaram em enfermaria E meu irmão falou Não, vai lá reclamar Porque você tem que ficar em quarto separado Porque não pode Porque a pototerapia Tira a imunidade do seu corpo Então você não pode ficar em contato Com nenhuma outra pessoa doente Fui lá Sozinha, né? Eu tava sozinha Porque minha mãe tinha vindo em casa Pra pegar minhas coisas Aí eu fui lá falar Com a menina Com as meninas da intermaria e tal Gente, ninguém entendia nada Do que eu tava falando Me deu um desespero Eu comecei a chorar, 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 chorar Parecia que eu tava em depressão Eu chorei, foi muito Eu chorei o dia inteiro Aí eu chorando Tentando explicar E ninguém entendia o que eu falava Aí eu fui ficando nervosa Fui falando mais de bolada ainda Gente, vocês não têm noção Não têm noção Eu vou deixar algumas imagens aqui Que eu gravei Que tem aqui no meu celular ainda Que eu gravei Eu lá no hospital Recebendo o medicamento, né? Que é a pototerapia Fazendo a pototerapia E também um videozinho Que eu tava cantando Pra vocês verem Como que eu tava falando em bolada Gente, foi bem complicado Quem tem a esclerose múltipla Não, gente, eu tava falando Gente, eu tava falando Sabe quando a pessoa tem derrame E fica falando em bolado Por conta do derrame? Eu fiquei tipo assim A minha língua A minha língua não ia pra trás Não ia lá atrás E parecia que eu tava com a língua presa Vocês não têm noção Foi muito estranho E aí depois eu conversei com a médica Que foi lá no hospital Me visitar A neurologista Uma neurologista chamada Fernanda E aí eu conversei com ela Ela me explicou Que o nome disso é desartria É realmente uma coisa que dá Na fala Mas é neurológico É problema neurológico mesmo Ou seja, era realmente Da esclerose múltipla Eu nem imaginava Que isso poderia acontecer Sim, eu sabia Que a esclerose Podia apertar a fala Mas, nossa A gente nunca acredita Que pode acontecer com a gente Mesmo a gente tendo problema A gente não espera Que aconteça Até porque eu fiquei dois anos Sem ter nada Então eu não tava esperando Então eu fiquei muito chateada Fiquei muito triste Muito pra baixo E aí eu desanimei total Com o canal Com tudo Nem tava aparecendo direito Nos stories Muito difícil Eu aparecer lá no Instagram Mas eu sei que eu tenho Dever, né De vir aqui explicar vocês Até porque Eu tenho certeza Que muita gente aqui gosta de mim Muita gente orou por mim Muita gente Me mandou palavras de conforto Quando eu tava internada E eu tenho um carinho Muito grande por vocês Até porque Esse canal já chegamos em 800 inscritos Quase 900 E eu devo uma satisfação a vocês Até porque Muita gente aqui gosta de mim Me segue há bastante tempo E eu resolvi fazer esse vídeo Já tem Acho que tem mais de um mês Que eu me recuperei Mas foi bem complicada A recuperação Porque demorou um pouco Pra voltar a falar Totalmente ao normal Eu fiquei mais ou menos Umas três semanas De recuperação Até porque Eu fiquei cinco dias internada E foram três dias de medicamento Três dias de medicamento Na pulsoterapia Naquela maquininha que passa E depois desses três dias Ui, caiu o meu brinco Tá, né Nesses cinco dias Que eu fiquei internada Eu ganhei alta Recebi alta Mas o médico passou Um medicamento bem forte Que também tem corticoide Pra tomar em casa E nossa Quem toma corticoide Sabe como é complicado Você fica toda inchada Dá várias dores no corpo Dá dor na nuca Dá dor de cabeça Dá dor em tudo E aí eu fiquei Mais ou menos Umas três semanas Pra recuperar totalmente Sabe Pra voltar a fala E pra parar com as dores Pra parar com os inchatos Que eu fiquei com a cara desse tamanho Já tem a cara, né Redonda Fiquei desse tamanho Com a cara toda inchada Com as bochechas O tamanho do mundo E aí demorou um tempo Pra voltar totalmente ao normal E depois Até animar um pouco Com o canal Eu demorei um pouco Por isso que eu vou Por isso que eu demorei A voltar pro canal E Tô aqui Mais pra explicar O que realmente tinha acontecido Então foi isso, gente Eu tive desartria Que foi mais uma crise Das quilômetros Mais uma crise, né Assim Pra lista de crises Que eu já tive Das quilômetros Ou então Já fiquei sem andar Já fiquei Já perdi a visão Já fiquei toda a toque E agora também Já perdi a fala Gente do céu Deus me ama muito Deus me ama muito Porque pra voltar Tudo normal É Gente Eu sou um milagre Eu tenho certeza Que eu sou um milagre Eu já tinha certeza Agora eu tenho mais certeza ainda Porque meu Deus do céu Eu sou muito abençoada Por Deus E Eu só falo isso pra vocês, gente A gente só tem A agradecer a Deus Todos os dias Eu só agradeço a Deus Por cada batimento Do meu coração Por estar viva Porque, gente A gente tem que dar valor A cada detalhe Que a gente tem Nessa vida Porque coisas Essas coisinhas Pequenininhas Sabe Que a gente faz No dia a dia Comer Mastigar Enxergar Falar Tudo Essas coisas Que ninguém Dá valor A gente tem que dar Porque tem muita gente Que não consegue fazer Tipo Quando o cérebro Inflama Pra quem tem Esclerosis múltipla É uma coisa Que você realmente Não consegue fazer Você tenta fazer Mas o seu cérebro Não comanda o seu corpo E é muito estranho isso Você imagina Você não conseguir Colocar um chinelo No teu pé Você imagina Você não conseguir Pentear o seu cabelo Não conseguir comer Sozinha É horrível Gente Então Eu só peço a vocês Dêem valor A cada coisinha Que a gente possa Fazer nessa vida Sério Todos os dias Da sua vida Você levante E agradeça a Deus Por mais um dia de vida Mesmo que o dia Seja chato Mesmo que você Esteja chateada Mesmo que alguma coisa Esteja te entristecendo A gente tem que ser grato Do mesmo jeito Até porque a gente Tá viva Deus te deu Mais um dia de vida Então é isso Meus amores Eu vim aqui Pra explicar a vocês O que tinha acontecido Por que eu tava sumida O que tinha acontecido Que muita gente Ficou preocupada comigo Eu tô bem Graças a Deus Só Ele mesmo Pra me tirar disso tudo Pra me livrar disso tudo E pra me dar forças Porque pra ter E pra passar por isso tudo A gente tem que ter muita força Eu nem sei De onde vem a minha força Só pode vir de Deus Mas Nem imaginava Que eu Era tão forte assim Mas Depois que eu descobri Desculpa Eu tive que ser forte Fui obrigada a ser forte Não tinha outra opção Então eu Agora eu sei Que eu sou forte E eu só quero Passar isso tudo Pra vocês Dizer pra vocês Que eu Sou muito grata A tudo que vocês Fazem por mim Aqui no canal E espero Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu vou retornar Aos poucos No meu momento Tem dias que eu Não tô bem Tem dias que eu Tô com muita dor de cabeça Tem dias que eu Tô com tontura Quem tem esquilose múltipla Vai me entender E aí Eu fico Desanimada E acabo não gravando Mas eu vou tentar Gravar aos poucos Mês que vem Eu tenho uma consulta Sobre a vitamina D Vamos ver se tá tudo bem Eu fui no médico Depois da minha internação Fiz vários exames Já bati a retornância De novo Mas o meu médico Tava muito lotado E ele não conseguiu Ver meus exames ainda Não sei como tá Não sei se apareceram Novas manchas no cérebro Não sei se afetou Em alguma coisa Ainda Mas depois que eu Fui no médico de novo E ele realmente Me atender direitinho Eu faço um vídeo Explicando pra vocês Se deu algum problema Se não deu Se tá tudo bem Se eu vou continuar Com os mesmos medicamentos Aí eu faço um vídeo Explicando melhor pra vocês Tá bom? Esse vídeo aqui Foi só mesmo Pra explicar o que tinha acontecido O que que eu tive No caso eu tive a desartria Pra quem ficar mais interessado É só jogar no Google Que tem a explicação Direitinho Que é realmente Um problema neurológico E espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de deixar O meu like aqui embaixo Comentem aqui Se vocês gostaram Se vocês sentiram minha falta Não O que que vocês acharam Desse vídeo Se vocês querem O que que vocês querem Aqui nesse canal Que eu gravo tudo pra vocês Com amor e carinho Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau